E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing, dessa vez lançamento de Keyforge novamente. Esse jogo que é trazido aqui pra nós no Brasil pela Galápagos. Então o Keyforge, ele é um jogo que foi produzido pelo Richard Garfield, que é o mesmo criador de Magic the Gathering. E aqui a gente tem esse produto lindão que é nada mais nada menos do que o kit inicial para iniciantes, né? Então assim, se você não tem nada, se você não tem os marcadores e se você quer jogar contra outra pessoa, aqui dentro já vem dois decks. Quais decks? Então, é uma das graças do Keyforge, é isso. O Keyforge, ele é um card game que tem as suas interações, as suas mecânicas, tem várias casas, tem o seu objetivo, a sua história. O grande diferencial do Keyforge é que ele não tem uma parte de deck building. Os dois decks que vêm aqui, eles já são intactos, eles vão ser idênticos pra sempre. Então pra você que não gosta muito de booster, o Keyforge, ele acaba caindo como uma luva, porque ele é um ótimo card game. Pra quem é fã de card game, eu acho que, né, tem mecânicas fantásticas aqui, interações fantásticas e são coisas sempre muito, muito relevantes. Descubra o segredo das profundezas, né? Na única aventura de decks exclusivos do mundo, dois participantes competem pra forjar as chaves que abrem os cofres secretos do Caldeirão. Com uma incrível gama de criaturas, artefatos e habilidade, cada deck é único e suas batalhas jamais se repetirão. Por que que eu vou trocar de deck então, tio Sam? É como se fossem arquétipos, então se você não gostou desse deck, quer um pouco mais de controle. É esse o motivo de você não querer esse deck. Aí você troca ele por algum deck que é um pouco mais rápido, ou que são das casas que você gosta, ou então você somente vai guardando mesmo, pra quando você quiser jogar com deck de controle, você tem esse. E depois você vai abrir outros decks que tem esse arquétipo de ser mais controle, ou decks mais agressivos. Vamos abrir isso daqui, que é bem tranquilo. Vejo uma galera aí sofrendo um pouquinho, mas esse produto ele tá muito bem acabado. Eu vou bater aqui pra vocês escutarem o barulhinho, até perto do microfone, ó. Então isso aqui é uma caixa mesmo de jogo de tabuleiro, olha só, esse acabamento em verniz aqui. E o grande diferencial desse mar de trevas é que tem umas mecânicas, os decks que vêm aqui são pra desenvolverem essa mecânica aí de maré. Então se você está com a maré alta, algumas cartas vão te dar algumas vantagens. Se você está na maré baixa, outras cartas vão te dar uma vantagem. E essa carta da maré, pra quem é do Pokémon TCG, ela funciona muito, muito parecido. Aqui tá o livro de regras, tá todo em português, só tô abrindo pra vocês terem uma dimensão do que é que está acontecendo aqui. Então assim, muito bem ilustrado, né, acabamento, qualidade alta aqui. A gente sempre inicia muito bem, né, os produtos aqui são sempre diferenciados mesmo. Aqui estão todos os marcadores, mas eu quero dar um zoom nisso daqui, porque eu quero mostrar pra você que isso daqui é um papelão grosso, tá? Tipo, realmente de você usar, reutilizar, reutilizar. Então tá aqui as três chaves pra você jogar, três chaves do outro lado. Aqui tem tudo, tudo que você precisa pra fazer uma gameplay. Então já vem completo mesmo com todos os marcadores. Aqui estão os playmatches, né, os playmatches de papel aqui pra se iniciar com espaço e identidades aqui visuais, né. Aqui tem um robô, então tá aqui as linhas de cartas. Ele é bem grandão, tá? Vou mostrar até na outra aqui pra vocês terem uma noção. Ele é bem grandão mesmo. Aqui tem uma casa nova e foi removida uma casa, né, da coleção pelo que eu entendi. Então saiu uma casa, entrou outra casa pra ficar tendo um rodízio. Essas casas são tipo Game of Thrones. Seria uma... Ah, eu gosto muito de Stark. Eu gosto muito, sabe, tipo, de qualquer coisa, entendeu? Aí você pega e... Bom, não veio o deck que você queria. Então seria um motivo pra você ir trocar de deck. Aqui vem uma divisória. Aqui viriam os decks. Antes eles estavam vindo numa caixa de papelão. Agora eles estão vindo nesse esquema de booster. Mas apesar de parecer ser booster, aqui nós estamos falando literalmente decks completos, tá, pessoal? A gente não sabe nada do que vem aqui. Vai vir um deck randômico, aleatório. E esse deck tem um nome. Esse deck eu não posso trocar nenhuma carta. Vocês vão ver que vai vir uma... Uma carta meio... De... Como é que fala? Uma carta de... Gabarito. Que vai vir as três casas que vem aqui e tudo mais. Olha. Eu abri um rolê aqui que eu acho que é uma das mecânicas, parece, que tá tendo. Eu abri a Ana Valkyria. A Constante. Vocês lembram de um vídeo muito antigo de K-Forge que a gente já mostrou aqui no canal? Que tinha uma hora que você podia cadastrar os nomes dos decks? Pois é. Agora, essa é a primeira coleção que tá vindo aqueles nomes que a gente cadastrou naquela época. Então pode ser que saia até um deck aqui meu, que eu coloquei na lista. Já pensou? Que louco. Então aqui estão as três casas que vêm nesse deck, né? Os símbolos, eu confesso pra vocês que eu não lembro muito. Eu vou tampar aqui pra vocês não roubarem o meu deck, assim eu espero. Então aqui, ó. Vem o deck de Logos, Sauro e Sombras. Então Sauros são os de Dinossauros ali. Sombras é a galera, né? Mais... Mais Stealth. E Logos, se não me engano, Logos é os robôs, não é isso? Esse daqui é o meu deck, tá? De Conferência. Essas aqui são todas as minhas cartas. Aqui também não veio nenhuma coisa de referência. Aqui está a Carta da Maré. Eu vou mostrar pra vocês, porque ela funciona literalmente igual uma mecânica lá na época de XY de Pokémon, se não me engano, onde a gente tinha um estádio que ele tinha uma metade de um lado e uma metade do outro lado. Então aqui, ó. A Maré Alta está virada pra mim, então eu tenho os benefícios de tudo que tiver escrito Maré Alta. Maré Baixa está virada pro meu oponente nesse momento. E tem cartas que vão falar, suba a sua Maré. Se o meu oponente falar, suba a sua Maré, a Maré é a dele, né? No caso, a carta que está mandando. Então vira. E agora ele está em Maré Alta e eu estou em Maré Baixa. As cartas atrás tem vários guias rápidos, tá? Aqui, ó. Por exemplo, a mecânica de Maré, a mecânica de Exaltar, Propagar, Elusivo, Combativo. Então aqui já tem um guia bem da hora também pra você saber já como que cada mecânica interfere. Vocês vão ver que a próxima carta provavelmente vai ter um rolê diferente desse daqui, tá? Serão cartas diferentes. Eu vou dar uma olhada aqui até aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. Tô com um sleeve padrão. Porque atrás, os decks aqui, ó. O fundo do meu deck chama Ana Valkyria, Ana Valkyria, Ana Valkyria. Então não tem deck building, tá? Esse é aquele card game pra quem quer jogar um card game, né? De alto nível, competitivo. Mas não quer gastar tanto em booster. Quer jogar um jogo inteligente, um jogo bem feito. Então tá aqui o meu sleeve de tamanho padrão. Tô aqui como sempre, né, galera? Da nossa patrocinadora aí, Dragon Shield. Cara, ele tá bem justinho, hein, a carta do negócio aqui encaixando nesse sleeve. Ou talvez eu peguei um sleeve muito justo aqui. Realmente, a carta de Keyforge, ela tá um pouquinho diferente, né? As dimensões aqui, se a gente olhar. Pra mim era uma dimensão do tamanho padrão, mas não é. Ela tá um pouquinho diferente, sim. Tá o corte. Então vamos lá. Temos aqui... Deixa eu ver se eu posso dar um zoom maior ainda e vocês ainda consigam ficar com uma informação legível na mesa. Talvez foi até demais agora. Vamos lá. Aqui eu tenho um andar na prancha, né? É uma carta ação. Vou passar aqui por todo o meu deck pra vocês verem como é que funciona. Aqui é uma arma. Outra arma. Temos calote. Outra ação. Aqui é uma criatura, tá? Sempre que tiver isso aqui é a defesa dela, o tanto que ela bate. Então são as criaturas do jogo. Sacanear. Francis, o economista. O espectro voador. Fazendo a rapa. Velho Bruno. Fada delinquente. E agora a gente mudou de casa, né? Essa daqui é a casa sauro, né? Dos dinossauros. Grande caçador. Eu queria ter aberto essa casa quando saiu a coleção dos dinossauros. Eu acabei não conseguindo. E pessoal, tô começando agora. Agora, se eu comprar um deck de mar de trevas, eu posso jogar com os meus amigos que tem decks de outras coleções? Pode. Eu posso pegar os meus decks anteriores? Pode. Tem algumas coisinhas assim na regra, vez ou outra, que falam. Por exemplo, da mecânica de maré, né? Você vai ter ou não uma carta ali com os lances de maré. Mas é bem tranquilo e é bem versátil, viu? Então você só vai se atualizando mesmo. Pegando mecânicas novas e podendo jogar como se fosse um jogo de tabuleiro. Tá, tio Sam. Mas aí os decks são muito melhores do que o outro. Aí se eu abrir um deck ruim, o que eu faço com ele? Tipo, descarto? Não serve pra nada? Não, não é assim que funciona, não. Se você tiver um deck ruim, aqui no Keyforge os decks são normalmente equilibrados, tá? Todas as cartas aqui, elas normalmente são equilibradas. O que vai acontecer é que às vezes você vai pegar um deck e sim, ele é um pouco melhor. E sim, você vai ter um rolê tipo um pouco, talvez, pior. Só que tem alguns torninhos mais táticos que o que importa é você saber jogar o jogo. E aí vai rolar até um deck swap nesses decks. Então, tanto os decks que são muito ruins, eles têm muito valor no Keyforge. E os decks que são muito bons também têm valor no Keyforge. Então vira uma moeda de troca mesmo, bem bacana. O meu próximo deck é um deck de Sauro, Sombras. Só mudou um aqui, então agora a gente vai de Abysseize. Então essa daqui é a minha lista. Chama Capitã Machado Soares o meu deck. Então é isso daí. Essa daqui seria a Arconte, pelo que eu entendo, da lore em si do jogo, desse deck. Capitã Machado Soares, essa daqui é a minha carta de conferência, né? Da decklist e tudo mais. Aqui, mais uma vez, Maré. Vou mostrar pra vocês que as mecânicas aqui exaltaram, enfureceram, atordoaram. Vou até mostrar outra aqui pra ver se a gente abriu uma diferente. E claramente a gente abriu cartas diferentes. Então é algo aí que pode te ajudar aí com mecânicas dentro do jogo que vão vindo aí nessas cartas de Maré. É pra você pegar mais rápido, né? Às vezes você esquece e tudo mais. Então aqui é o rolê novo, né? As cartitas novas aí. Então a gente tem aqui a Wicolia, a casa nova, né? Afundar ou nadar. Então assim, joga uma opção. Seu oponente descarta uma carta eletória da própria mão. Exauche. É uma carta um pouco mais controle. Exauche uma criatura ou artefato. Coloque uma criatura inimiga no topo do baralho do seu dono. Vou ver alguma carta aqui que tá falando de Maré. É, cara, jogar se a sua Maré estiver alta, destrua uma criatura e cada uma de seus vizinhos. Seu oponente sobe a Maré. Então, você tá passando a Tsunami pra ele, né? Se a Maré tá do seu lado, joga aquela Tsunami, destrói as criaturas do oponente e agora vira. É um tipo de interação, por exemplo, que tem no jogo. É muito interessante, galera. E o custo do Keyforge pra um jogo pensado, né? De card game, elaborado, com artes muito bacanas, temas muito bacanas, é muito baixo. E aqui você já tem ele como um jogo de tabuleiro. E não precisa de mais nada. Basta os decks, né? Você já tem tudo, tudo, tudo que você precisa. Nesse kit inicial aqui já dá pra duas pessoas se divertirem bastante. Aqui acabou que veio de casas parecidas, né? Como na coleção do Dinossauro não veio pra mim, agora veio dois. Os dois decks meus vieram com o Dinossauro. É isso aí, Galápagos. Tá vendo? Tem que pegar mais decks aí, ó. Pra ajudar que aí a gente tem mais variedades, cara. Olha, todo mundo que joga Keyforge tá falando que tá num momento muito da hora o jogo. Nanadino não. Olha a tradução dessa carta, que tradução maravilhosa. Parabéns aí aos envolvidos. Então aqui tá todos os tipos de carta. Espero que vocês tenham visto aí. Pra quem entende um pouco mais pode avaliar se eu tirei algum deck bom pela quantidade de criaturas, pela quantidade de âmbar aqui garantido, que pega e tudo mais. Mas eu achei que, pelo menos assim, de vista, as casas, as cartas, eu achei uma temática muito bacana aqui dos dois, tá? Eu tô bem feliz. E eu tirei a carta que tem o playmatch, né? Isso tem que significar alguma coisa. Se essa carta aqui tá no playmatch, o Sam, vou te falar a boa, viu? Isso daí não significa nada. Mas paciência também, não tem problema se não significa nada. Tá aí então, maré alta, maré baixa, mar de trevas. A nova coleção de Keyforge, esse kitzinha inicial. Você pode comprar também esse deck, só o deck, né? Que eu acabei de abrir aí no pacote. Claro que vai sair por mais barato. Afinal de contas aqui, se você não tiver o kit inicial, vale a pena comprar. Porque aí você ganha um monte de coisa aí pra você ter os marcadores e tudo mais que a gente mostrou aqui. É mais ou menos pra isso daqui, tá? Tem muita coisa bacana acontecendo de Keyforge. O jogo continua nativo, o jogo continua sendo lançado. Essa é a quinta coleção de Keyforge. Mudaram um pouquinho aí a cara do produto. E na minha opinião, estão melhorando cada vez mais. Se você não conhecia esse card game, é um card game que você pode talvez, né? Tem um efeito colecionável diferente, né? Uma pegada de coleção diferente. Uma pegada de você comprar, gastar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro diferente. E a jogatina dele, né? A temática também vai pra um outro lado. Mas é um jogo complexo, interativo e muito bom de jogar. Muito equilibrado, tá? Se vocês gostaram, vou colocar um link na descrição aí que vai levar vocês pro site da Galápagos. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado de ter conhecido, caso você não conhecesse, essa nova coleção de Keyforge. Caso você não tivesse conhecido ainda também essa temática, né? Esse jeito de jogar card game de uma forma que não é aleatória. Que não precisa de deck build. Eu não sou deck builder. Então, esse jogo, ele tem esse tipo de atrativo que pra mim é muito bom. Eu sou um cara que gosta mais de jogar. Eu não gosto de ter essa preocupação. E aqui, você não tem. Ainda pode fazer várias coisas aí competitivas. Nesse momento, estamos de pandemia. Mas a Galápagos já tava agendando ali um calendário todo competitivo. Muito bacana pro Keyforge aí. Durante, né? Os nossos tempos normais. Então, se você também gosta de um ambiente competitivo. O Keyforge também vai ter espaço pra você. Beleza? Galera, muito obrigado aí por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal pra acompanhar mais novidades, lançamentos de card games sempre aqui no canal. Produtos de todos os jogos. Principalmente, normalmente, Pokémon do CG. Mas, assim, a gente tá sempre trazendo algumas novidades. Então, pra você que gosta de ver esses vídeos de novidade. Não esquece de deixar o seu like. Pro YouTube dar aí uma melhorada aí no nosso alcance pra esse vídeo. Se ficar alguma dúvida, coloca aí nos comentários. A gente vai dar um jeito de responder. Obrigado pelo seu tempo. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Bebam água. E Brawlfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Até a próxima. Tchau, tchau. Uh!